Você, prima, vem cá, você tá com essa toalha na cabeça pra parecer mais alta? E você não tá andando de quatro, por quê? Não quer que percebam que você é uma vaca? Vem cá, e essa vozinha assim de galinha triste é o quê? Doeu pra botar o ovo hoje? Olha aqui, garota. Você é falsa, que nem essa tua unha, entendeu? Porque o cabelo, garota, você é... Ei, que isso, invejosa? Larga o meu cabelo. Suas lindas, meus amores.